Bom, passando à senhora que se segue, é ela, a cantora Mónica Belli. A cantora Mónica Belli nasceu em São Caetano do Sul, no abraço paulista, sob o signo de Gébios. É filha de migrantes nordestinos do estado do Paraíba, acho que disse bem desta vez, que, como muitos nordestinos, mudaram-se para São Paulo para tentar uma vida melhor. Seu pai era um alfaiate de ofício e acabou por se tornar em metalúrgico, imaginem só. Desde a mais terra-edade, já cantarulava pela casa a Mónica Belli. Músicas da Jovem Guarda e cantoras da rádio como Ângela Maria, Dalva Oliveira e Dolores Durã. Iniciou cantando em diversos corais, coral da Fundação das Artes de São Caetano do Sul e o coral Maimê e Coro, a cidade de São Santo André. Trabalhou com Becal Vocal, aliás Becal Vocal, exato, em algumas bandas de rock e música popular brasileira e para cantores conhecidos como Tenor Rinaldo, Vianna e alguns covers de Elvis Presley para o grupo Memories do cantor Ricão. Vamos ouvir, depois das boas-vindas da Mónica, vamos ouvir este bonito tema, Avenida Paulista Agitada de Mónica Belli. Alô, ouvintes da rádio Mega Capital de Cascais, Lisboa, Portugal. Aqui a cantora Mónica Belli, diretamente do Brasil. Faço parte do grupo Uma Terra Só e apresento minha nova gravação, a música Avenida Paulista Agitada, uma declaração de amor à avenida mais famosa do Brasil. Mónica sentava um grande sonho, o de se tornar uma cantora profissional, reconhecida em busca de uma oportunidade para que isso acontecesse. Em conversas com Nilson, o evangelista, expulsou a sua vontade de gravar os clássicos de Lupiciano, Rodrigues e Música. Nunca queria gravar com o violinista, o concertista Sílvio Santis Vistã e Nelson. Foi a ponte para se tornar esse sonho realidade.